Sempre que começa um vídeo aqui no canal, aparecem esses nomes que estão aí na tela. Se o seu nome ainda não está aí, considere ser um membro do canal. E é por causa dos membros que esse tipo de vídeo é possível. Então, considere dar uma força para o canal de R$ 2, R$ 8 ou R$ 20. Sejam muito bem-vindos ao canal Tudo Que Voa. Meu nome é Fernando Iberno e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a começar no aeromodelismo da forma mais barata possível. Sério, aqui eu tirei todas as limitações que eu tinha nos vídeos anteriores, que era de fazer pedidos apenas aqui no Brasil, não envolver importação, trazer o melhor custo-benefício. Não, aqui é só custo. A gente vai mirar no que é mais barato. Então é um vídeo para você filtrar bastante, tá? Você vai entender o que tem no mercado. Eu vou também te dar algumas dicas do que você pode comprar um pouquinho melhor. Entendeu? Então você vai partir daqui e vai criar o seu entendimento sobre o início do hobby. Sem demorar muito, vamos começar por ele, pelo rádio. Rádio controle FlySky FSI 6, que também foi uma indicação do último vídeo que eu fiz sobre isso, tá? E sim, é o rádio que você não precisa se preocupar, tá? Esse aqui, você pode até investir um pouco mais em rádio, mas não quer dizer que esse aqui seja ruim, não. Ele é muito bom. Ah, Fernando, mas e aí se eu quiser montar um avião maior, tipo aquele que eu tô montando ali atrás, tá vendo? Aquele esqueleto ali de um avião de 1,70m de asa? Pois é, o rádio voa sem problema nenhum. Ah, se você quiser montar um de 2m de asa, nesse caso aqui, também voa sem problema nenhum. Lógico, tem um limite, né? A partir daqui aí eu já não aconselho muito. Principalmente quando você estiver falando ali de colocar servos mais potentes, motor maior, avião com... Enfim, você sabe que tem um limite pra tudo e não faz sentido você comprar um rádio de 258 reais com 31 de frete. Não faz sentido você utilizar em um avião, sei lá, de 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais. Enfim, tem que fazer sentido. Até o momento com frete, 289 aproximadamente, alguns trocados. Vamos agora pra eletrônica? Que tipo de avião que você vai usar? Bom, você vai utilizar aviões que vão precisar de apenas 2 servos. Pra quê? Pra ficar mais barato, tá? E eu tô falando das Zags, tá? Ah, Fernando, você vai falar pra começar com o Zag? Cara, eu tô mirando aqui em tudo que voa, no mais barato possível. Então, Zag, tá bom? Não vou dizer que é aconselhável, até porque você vai ter que aprender a voar um avião que só tem aileron e aprofundou. E depois, lá na frente, aprender a usar um leme. Então, são duas curvas de aprendizagem que você podia estar investindo em uma apenas. Mas, é mais barato. E olha esse combo de eletrônica, 286 e 22 com 8 e 39 de frete. Tô falando do combo que já vem ESC, já vem hélice, braçadeira de bateria, motor e dois servos, beleza? Então, já vem bastante coisa aqui. Você já vai conseguir montar bastante coisa com isso aqui. É motor de 1400kV, que é uma rotação que eu acho interessante pra uma asa, pra não ficar muito veloz. E também ter o torque suficiente pro iniciante, pra tirar ela de alguma situação perigosa. Bom, eu tô arredondando um pouquinho o valor, porque, cara, em reais, isso aqui você vai ver daqui a duas horas, já vai tá diferente, tá? Porque tá oscilando de acordo com o dólar. E real tava oscilando bastante ultimamente. Então, arredondando, mais ou menos, nós temos aí 384 reais, que é 86 da eletrônica, mais 9 reais de frete, mais o dinheiro lá do rádio. E agora falta o quê? Falta o avião, né? Olha só, colocando aqui no Mercado Livre, eu coloquei Zag, eu já vi essas daqui, ó, que são mais bonitinhas, tá? Então, a gente vai mirar numa coisa que já vem semipronto. Tipo, essa aqui você teria que pintar e tudo ao preço que tem. é pintar, ou entelar, ou adesivar. Então, essa aqui já vem pronto, já, no jeitinho, ó, que beleza? Já vem com a parede de fogo, os reforços, tudo que você precisa, ela já vem bem ágil, assim, pra você finalizar, beleza? Então, por conta disso, é ela que eu tô indicando aqui. Porém, não é ela que eu compraria, tá? Como eu fui atrás de um link, né? É o link dessa asa que a gente tem disponível no Mercado Livre. Só que hoje eu iria nessa asinha aqui, que é a Speed Models, principalmente por ser uma asa de corda alongada, ou seja, ela é muito mais estável, tá? Ela é bem mais estável mesmo. Eu adoro essa asinha. Desafio alguém a encontrar uma asa melhor do que essa aqui no Brasil pra voar. Eu ainda não vi. Mas não tem link pra comprar nela, você tem que falar diretamente com o fabricante lá do Rio de Janeiro. O contato dele tá aí na descrição, se alguém quiser. Mas se alguém quiser comprar direto com o link sem falar com ninguém, que isso é uma coisa que eu falei pro Cadu, pra ele já abrir um link lá pro pessoal comprar, é só você procurar no Mercado Livre que você vai ter essa asinha aí que eu coloquei no vídeo, tá? No caso, essa asinha aí, que é a única que tem link por enquanto. Agora a gente vai passar pra bateria. A parte mais cara, né? Eu aconselho, de verdade, se você for comprar uma bateria, comprar ela no Brasil, através da Shopee. Olha esse anúncio que eu achei, R$135,80. Sendo que, ó, na China, você tem umas baterias boas, HR-B, tipo top, top, top. A bateria vai durar muito mais tempo do que aquela. R$113,00 com R$77,00 de frete. Ou seja, você teria que comprar mais de uma pra compensar. Pegando uma bateria de qualidade duvidosa, de marca que eu nunca ouvi falar, tem essa aqui, que é um pouquinho mais barato, mas com R$93,00 de frete. Então não compensa, eu preferiria ir na HR-B, se eu fosse comprar na China. Mas se eu tivesse pressa e estivesse começando no hobby, eu pediria aqui na Shopee, que com certeza vai chegar em menos de duas semanas aí na sua casa. Então você entendeu a diferença, né? Se você quer comprar uma apenas, vai lá na Shopee. Se você quiser comprar mais de uma, aí já compensa ir lá fora. Vai pagar aquele frete absurdo, mas diluir ele em várias baterias ali. Olha, nesse ponto você já... Ah, então vamos colocar aqui que você quer comprar uma só pela Shopee, tá? R$135,00, olha o investimento total, R$519,00, ó. Sabia que dá pra deixar isso mais barato? Tá bom, mas vamos continuar no vídeo, porque agora tá no momento do carregador. Já já eu ensino pra vocês como deixar isso ainda mais barato. Carregador aqui, IMAX B6, se você quiser uma coisa bem baratinha, que funciona, R$144,00, frete R$25,00, é IMAX falseta, mas carrega bateria, tá? Ou então esse aqui que eu achei, que eu achei bem interessante, R$167,00. Eu queria testar, mas pelo que eu vejo nos vídeos, funciona muito bem. É da Toolkit RC, que é a mesma marca do meu carregador, só que o meu, ele é um M4D, que ele carrega duas baterias, é 500 watts, essa aqui é 80 watts só. Aí cara, olha isso. Eu gostei. Ó, ó, ó o tamanhinho dele, cara. Eu compraria isso. Pra começar, eu compraria isso aqui fácil. Fácil, fácil. Ou seja, com carregador, frete grátis ali, né? R$167,00. Investimento total de R$686,00. Tá? Junto com frete, junto com tudo. R$686,00 não é um valor caro, absurdo de caro. Mas ainda dá pra ficar um pouco mais barato. E se você transformasse naqueles R$170,00, de comprar uma asa em apenas R$50,00, tá? O que que aconteceria? Por que que ficaria R$50,00? Porque você poderia construir com a sua própria mão. Sabia? Você ia precisar de duas folhas de deprom, provavelmente algum papel contact pra deixar bonitinho ali, né? Pra entelar papel contact. Pra asinha já é mais que o suficiente, tá? E utilizar plantas lá do Flytest, que é as suas mais fáceis de construir em deprom. Cara, é muito fácil construir uma planta. É basicamente você brincar. Sabe quando você faz aquelas caixinhas de papel que fazia na escola, transformava, fazia um bonequinho, dobrando assim? Pois é, você vai fazer isso com uma placa de deprom, que é tipo um isopo um pouco mais denso, fácil de encontrar aqui no Brasil, e ia transformar no avião. E ele ia sair voando, sabe? Muito fácil, muito, muito bom mesmo. Eu já construí várias coisas em deprom, desde coisas pequenas, até coisas bem grandes. E o deprom dá conta de tudo. E pra isso você precisa da ajuda do canal, e a gente tem vários vídeos de várias construções que podem te dar uma luz nisso aí. Então o canal vai te dar uma força. Eu tenho certeza, se você ir scrollando um pouquinho de vídeos aí pra baixo, você vai acabar achando bastante coisa interessante a respeito de construção em deprom. Ó, 170 menos 50, dá a diferença de 120 reais. Essa é a diferença que você pagaria. Então menos 120 no valor total, já cai pra 566, beleza? Ó, construindo por conta própria, 566 reais. Legal. E aí já fica num valor bem interessante. Agora digamos que você tá descobrindo se você quer ou não entrar nesse hobby, e se por acaso, por algum motivo, não gostar, você pode vender o que você comprou. Um exemplo daquele hardware, que você pagou 300 e... Não, 286 reais. Mas você poderia revender ele por 300 fácil aqui no Brasil, tá? Porque aqui no Brasil, esse mesmo rádio... Olha isso aqui, o mais barato que eu encontrei, 475 aqui no Brasil. Agora se você tem 2, 3 voos aí no seu rádio, não vai desvalorizar tanto. Então se você colocar 13, então ainda é um pouquinho mais caro do que você pagou, né? Então você vai estar aí lucrando 10 conto, ou seja, recuperando o seu dinheiro, né? E não ficando no prejuízo. Olha que beleza. Só tem vantagem, cara. Só tem vantagem. Agora, se você quiser investir uma coisa muito barata, que funciona, que voa, mas que não funciona bem, e que também não voa bem, mas funciona e voa, não sei se deu pra entender isso aí. Eu tô falando de um brinquedo. Algo que você, tipo, vai comprar ele completo, com carregador, com... Ó... Com rádio, com tudo. Mas, cara, isso aqui é um brinquedo. Não é um rádio que você vai utilizar nos próximos aviões. Não é uma... Se você quiser ficar no hobby, você vai ter que... É... Investir mais nisso, né? Então você vai ter que comprar tudo de novo. Vai ter que comprar um carregador que preste, vai ter que comprar uma... Um rádio que preste, um avião que preste, um servo, enfim. Então isso aqui é um brinquedo. Esse aqui, ele entra como brinquedo. Ele não é bem um aeromodelo, tá? Mas o preço é muito mais barato. Nós estamos falando aqui, ó... Ele completa com uma bateria 239, ele completa com duas baterias 277. Ó, isso tudo aqui, ó, com frete grátis, beleza? Então, barato, não é? Então eu não quero ganhar nada com link, porque toda vez que você vê um monte de link aqui nas redes de inscrição, geralmente é de afiliado. Se eu colocar algum link aqui, é porque eu deixei de citar o nome do produto nesse vídeo e vai ter o link na descrição aqui pra você ir lá e achar. Mas não que eu vá ganhar alguma coisa com isso, tá? Eu sou bem transparente. Quando eu falo que eu tô ganhando alguma coisa, eu falo e peço, pelo amor de Deus, clica no link. Não é o caso agora, mas se você quiser clicar ali e ver, esses são os produtos que eu tô utilizando aqui como conteúdo desse vídeo. Entendeu, galera? Então, ó, espero que tenha ficado claro aí pra vocês. esse vídeo eu fiz porque muita gente do TikTok lá começou a reclamar do fato de eu estar fazendo um conteúdo sobre coisa cara, sobre aeromodelismo ser algo inacessível pra muita gente no Brasil. E é muito pelo contrário. Na verdade, ele é acessível pra muita gente no Brasil. Muita gente tem condições de começar a voar ali. Mesmo que for esses brinquedos aqui de R$230 de investimento, mas já faz algum voo por algum tempo. Lógico, vai parar de funcionar bem rápido. Isso é óbvio, tá? Então, não é uma coisa que eu indico de comprar. Eu indico muito mais de você comprar o que eu falei anteriormente no vídeo. Comprar um rádio separado, comprar eletrônica, comprar um aeromodelo e aí montar tudinho junto, entendeu? Por quê? Porque é algo que você vai ser modulado ali. Se quebrar uma coisinha, você vai lá e troca. Se quebrar um pedaço do aeromodelo, você vai lá e cola. Ele tem muito mais sobra de potência. Então, não tem problema. Ele voa mais pesado. Se você tiver que colar, tiver que remendar. Então, é essas diferenças que dão que a gente acaba investindo um pouco mais no início pra ter um retorno melhor. Pra ter aquele prejuízo menor. Então, se você quebrar alguma coisa, você não perde tudo. Até porque você vai derrubar o... Você pode até moer o seu aeromodelo. Você vai quebrar tudo. Mas o rádio vai estar lá inteirinho na sua mão. Você vai poder montar outra coisa sem investir muito. Ou, então, revender o rádio, né? E recuperar um pouco do seu prejuízo. Cara, esse aí foi o vídeo mais realista que eu fiz a respeito do início do hobby, tá? Como eu falei, vocês vão ter que filtrar muita coisa do que eu comentei aqui. Mas foi pra mostrar pra vocês, pra provar que não, não é difícil montar, nem caro montar algo do zero, né? Que voe. Então, se o canal é tudo que voa, a gente tem que falar exatamente até das coisas mais baratas. Mas que funciona. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não gostaram do vídeo, falaram assim, ah, você falou assim muito o equipamento porcaria, você tá indicando e tudo mais. Cara, vamos conversar aí na descrição, tá? Manda mensagem aí pra mim. Vamos ver como... Eu quero saber como que você começaria no hobby. Eu quero saber a sua opinião mesmo pra gente montar junto uma planilha. Eu vou estar respondendo todos os comentários desse vídeo aqui pra gente chegar ali em outras opiniões e quem sabe lá na frente eu faço mais um vídeo explicando a melhor forma de começar com o aeromodelismo. Por isso eu preciso da sua ajuda. Falou, galera. Valeu. E até os próximos vídeos aqui no canal Tudo Que Voa. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.